Os mangustos não são realmente carnívoros, são onívoros, que comem vegetais e carne. Alimentam-se principalmente de insetos, sendo as cobras a guloseima favorita. Eles também comem sapos, sementes, ovos, nozes, vermes, pequenos roedores, lagartos, pássaros, caranguejos e frutas. Esse parece ser apenas mais um pequeno animal do nosso planeta. Mas ele é muito mais do que podemos ver. O mangusto conhece sua força e, mais importante, a fraqueza de seus adversários. Como esses pequenos animais são capazes de enfrentar e matar cobras venenosas, que são temidas por todos os outros animais. O mangusto vence porque tem uma estratégia muito boa. O mangusto provocará a cobra mordendo sua cauda, investindo contra ela até que ela se canse. Não é apenas movendo-se rapidamente que esses pequenos mamíferos conseguem escapar da picada letal de uma cobra. Eles também não são afetados pelo veneno da cobra. Existem dois tipos de cobras venenosas. Algumas são neurotoxinas e outras são hemotoxinas. Foi descoberto que a neurotoxina não mata o mangusto e os pesquisadores ainda estão trabalhando para saber se a hemotoxina o afeta. Mas o fato é que o mangusto não gosta de ser mordido pela cobra, pois as picadas são muito dolorosas. Geralmente, acredita-se que o mangusto vence cerca de 80% de suas batalhas contra cobras. As cobras escapam apenas quando o mangusto é jovem ou comete um erro. Para um mangusto experiente, basta uma mordida para esmagar o crânio da cobra e ter uma bela refeição.